Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do cartão de crédito do nubank que está fazendo surpresa aí para seus clientes no último vídeo aqui que eu falei a respeito do cartão de crédito nubank a gente tratou a respeito dos limites super altos de empréstimo pessoal que ele estava liberando em contrapartida você tinha um limite super baixo no cartão de crédito é a surpresa da vez agora é justamente pelo cartão de crédito mesmo você não tá ouvindo errado não o nubank sabe-se lá por qual motivo resolveu dar aumento de limite para alguns clientes muita gente vem comentando aí nas mídias sociais em grupos ou seja em tudo que é canto isso aí tá virando assunto acabou sendo surpreendida com algum aumento de limite no cartão de crédito do roxinho bom pessoal é o seguinte é óbvio que tem muitos clientes do cartão de crédito do nubank que faz aí bons tempos ou seja faz anos que continuam com o mesmo limite e outra grande parte de clientes com limite de 50 reais porém para muitas dessas pessoas isso meio que deu uma mudada nesses últimos dias porque muitos deles foram surpreendidos ou seja ou saiu de 50 para 400 ou saiu de 400 para 600 ou se já tinha 600 ou 400 foi para 1000 reais 1200 reais é porque até o momento até onde eu pude notar a maioria dos aumentos foi aumentos de pessoas que saíram de 400 para 600 outros outros que saíram de 50 foi para 400 quem tinha 600 reais foi para 1000 reais quem tinha 1000 reais foi para 1200 reais ou seja teve pessoas sim que tinha limite de 600 ou de 1000 reais foi para 3000 mas esses que teve um salto assim duas ou três vezes do limite que essa pessoa já tinha esse já são mais raros ou seja o mais comum é você encontrar pessoas que saiu do limite de 400 foi para um limite 600 de 800 reais por aí os aumentos de limite do nubank você tem sempre que levar em consideração que não são aumentos de limite super grandes que vai fazer o seu limite do seu cartão daquela guinada vai ter quem ganha um baixa de um aumento de limite vai ter mas acredito que esses que ganha aí um baixa de um aumento de limite são a minoria acredito que a grande maioria ganha limites como esses que eu acabei de explicar deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você foi um desses que foi surpreendido independente do valor que você ganhou aí de aumento de limite ou você foi aprovado recentemente nesse cartão de crédito compartilha aqui abaixo no campo dos comentários que eu acredito que tem outras pessoas com dúvidas ou curiosas para saber da opinião de outros clientes que foram aprovados ou que ganharam esse aumento de limite ou até mesmo se você não ganhou nada e se você está decepcionado com o nubank vale a pena você deixar o seu ponto de vista a respeito dessa situação e também o seu ponto de vista a respeito da instituição financeira e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.